Coitados dos corações Com seus filhinhos amados Uns porque vão trabalhar Ou como eu vão cantar Outros que estão divididos Casais que já não se dão Têm que dizer que não Ao ouvir este pedido Faça comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo Meu filho tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Faça comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Pobre do pai que não está Nem nesta noite de paz Com quem goste mais que tudo E os filhos que têm em paz Nas cadeias e hospitais E que não podem estar juntos Não deve haver maior dor Nem um desgosto pior Que é nesta quadra de esperança A ver famílias assim Sem poder dizer que sim Ao pedido das crianças Passa comigo Natal Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Passa comigo Natal Meu filho não pode ser Por favor fica comigo E tu tens que entender Eu sei que pensas em mim Mas a vida quis assim Não vou poder estar contigo Passa comigo Natal Meu filho tens que aceitar Só esta noite e mais nada Se eu pudesse ficar Seria a prenda maior Passarmos juntos amor A noite da consulada Que horas você tem que estar contigo Veja a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha Jesus Cristo é a luz desse mundo, luz acorda de um solo profundo Brilha em mim, brilha em mim Brilha Jesus, brilha forte, somos sempre Brilha Jesus, deixa a chama arder Forte de amor, nós oramos, somos sempre Brilha Jesus, deixa a chama arder Eis-me, chegou o teu trono incrível, mais finito ao intangível Com o outro sangue precioso eu ouço entrar Minhas sombras da alma vem dissipar Brilha em mim, brilha em mim Brilha Jesus, brilha forte, somos sempre Brilha Jesus, deixa a chama arder Forte de amor, nós oramos, somos sempre Brilha Jesus, deixa a chama arder Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces Cada dia em mim, brilha em mim Cada dia em glória, mostre sempre a tua história Brilha em mim, brilha em mim Brilha Jesus, brilha forte, somos sempre Brilha Jesus, brilha a Cristo Brilha a Cristo, deixa a chama arder Forte de amor, nós oramos, somos sempre Brilha Jesus, deixa a chama arder Brilha a força, somos sempre Brilha Jesus, brilha a morte Brilha Jesus, brilha a morte Amém. 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 Para todos nós Que seja um bom netar Para todos nós No Natal pela manhã Ouve-se o chino tocar E há uma grande alegria No ar É todos um bom netar É todos um bom netar E seja um bom netar Para todos nós E seja um bom netar Para todos nós Nesta manhã de Natal Há em todos os países Muitos milhões de meninos Felizes É todos um bom netar É todos um bom netar Que seja um bom netar Para todos nós Que seja um bom netar Para todos nós Vão aos saltos pela casa Vão aos saltos pela casa Escaços ou em chinelas Procurar as suas brindas Tão belas É todos um bom netar 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 E seja um bom netar Para todos nós E seja um bom netar É todos um bom netar Que seja um bom netar Para todos nós Que seja um bom netar Para todos nós É todos um bom netar 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 Anoiveceu Os filhos chameu A gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vem se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiveceu Os filhos chameu A gente ficou Feliz a rezar Papai Noel E se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem A felicidade Anoiveceu Pra você Pra você me dar Pra você me dar Pra você me dar Pobrezinho Pobrezinho Nasceu em Belém Pobrezinho Anunciando Anunciando a chegada A chegada de Deus A chegada de Deus De Jesus Salvador De Jesus Salvador Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quisesse nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Feliz Natal Feliz Natal Por um Natal luz de um tempo novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Por um Natal luz de um tempo novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus me guarde, próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo, por um Natal justo e amoroso, por um Natal lindo pro meu povo, é o que quer meu coração. Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um velho Natal, um velho Natal, e que Deus me guarde, próspero ano e felicidade. Um velho Natal. A noite está a chegar, há estrelas no ar, só com os sinos lá fora, é hora de deitar. A árvore está pronta, cheia de luzes a brilhar, o sapatinho pendurado, Pai Natal, pode entrar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar. Teima tão bem, deixo a escada a correr. Um saco cheio de prendas, o Pai Natal partiu com as guerras. É Natal, puleco de carros e muitos livros para ler. Piois e castelos, este Natal, foi a valer. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, pulei, salta sem parar. É Natal, é Natal, vamos todos brincar. É Natal, é Natal, vula e salta sem parar São as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Se de mim são ai de minas, de risco de situação Teracinhos mais de mil, sem possível salvação O milénio do chão, o milénio do chão, não merece a tradição O milénio do chão, o milénio do chão, é a nossa decisão Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Eu não sirvo para jogar, mas perdidos tudo de vós Deixar nem experimentar, vamos viver em mãos nações O milénio do chão, o milénio do chão, não merece a tradição O milénio do chão, o milénio do chão, é a nossa decisão Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Se milénio do chão, o milénio do chão, não merece a tradição O milénio do chão, o milénio do chão, é a nossa decisão Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Pim-pom, pim-pim-pom, sobre as rodas de cristal Se milénios chegarão, temos o chão de trás Tu pensas que a vida vai mudar No Natal No Natal E julgas que nada será igual No Natal No Natal Tens o presépio junto da chaminé Com Jesus, Maria e José Mas o teu coração não tem amor O Natal não tem valor Os sinhos tocam e há estrelas de luz No Natal No Natal Estes as pequenas, seu Jesus No Natal No Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer E a alegria só existe quando olhas em redor E num coração vazio O Natal não tem valor Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar No Natal E no Natal E no Natal Tens os presentes prontos para oferecer Mas sabes o que vou dizer Se queres esta festa transformar O caminho é partilhar O caminho é partilhar Partilhar Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal No ano novo também E seja feliz Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz Que seja feliz A festa cristã A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então é Natal Então é Natal E o ano novo também Que seja feliz Que seja feliz Que seja feliz Do que é Natal E o ano novo também É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Mururuá É Natal É Natal Mururuá 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 And bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding For we all like figgy pudding So bring it out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year The tidings we bring To you and your king We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year Here by the love of my jam With my応 Exam I wish you a merry Christmas To you and your king If you'd love it And a happy new year To you and your king I wish you a merry Christmas Hoje uma estrela que briga sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vêm em pastores e macos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu, não me peço de luz Hoje uma estrela que briga sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vêm em pastores e macos a durar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela que ilumina Jesus Brilha no céu, não me peço de luz Já os raspados caminham Os filhos da estrela traçam Em direção ao menino A estrela ilumina Hoje uma estrela que briga sem cessar Dá luz ao menino que o mundo deve salvar Vêm em pastores e macos a durar Jesus pequenino que o mundo deve salvar Jesus pequenino deitado ao luar A estrela ilumina 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 Já os filhos da estrela A estrela ilumina O que a mais importante É a luz da plena Cashe de emagent Ainda a little talk and we'll go for a walk as though Janice and Jen And mom and dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go There's a tree in the Grand Hotel One in the park is welcome The sturdy kind that doesn't mind the snow It's beginning to look a lot like Christmas Soon the bells will start And the thing that'll make them ring Is the carol that you sing Everything's yours A pair of hop-along boots and a pistol The truth is the wish of Bonnie and Ben A thousand talk and we'll go for a walk as though Janice and Jen And mom and dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holiday that you'll be On your own front door So it's Christmas Once Or more Dashing through the snow In a one-host open sleigh Over the hills we go Laughing all the way Bells on bog-tailed rain Making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Oh Jingle bell Jingle bell Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-host open sleigh Hey Jingle bell Jingle bell Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-host open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by my side The horse was lean and lank, this fortune seemed as large He got into a drafted bag and baby got a thought Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Now the ground is white, go it while you're young Take the girls tonight and sing the sleighing song Just get up off your way to 4DS to speed Ish into an open sleigh and crack, you'll take the lead Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Vamos, minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Quando sentis dentro de ti Uma chama acesa Quando sentis que há algo em ti É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Ame a tua mão e vamos cantar Quando em ti, Natal em ti, Natal em todos Ame a tua mão e vamos cantar Vamos cantar É Natal, é Natal em todos Sempre te amei dizer É Natal, é Natal no momento qualquer Olha e lor, se te espera por ti É Natal, é Natal se houver amor Quando tu desce em condição A quem te procura Quando um vestido de luz e cor no olhar É Natal em ti, Natal em mim, Natal em todos Dá-me a tua mão e vamos cantar É Natal, é Natal sempre que alguém quiser É Natal, é Natal num momento qualquer Olha e lor, olha e lor, sempre que espera por ti É Natal, é Natal se houver amor Se houver amor, se houver amor em ti 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 Amém. 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 Amém.